Missão Impossível Nação Secreta me decepcionou. Muito. Eu fui ao cinema para ver o novo Missão Impossível empolgado, todo mundo falando que é bom, e eu tomei na testa. Nação Secreta é um filme de espionagem mal elaborado, uma pataquada feita para tapiar o espectador e para disfarçar a completa falta de criatividade do roteiro. Ok, a idéia é mostrar uma tecnologia extremamente avançada e a gente superando essa tecnologia, mas calma aí né? Um dos alvos dos heróis do filme é uma instalação em Marrocos, que é Super Ultramax e Mega Secreta, e que em nenhum momento fica claro que porra é aquele lugar. Um lugar secreto em Marrocos que serve pra quê? Apenas pra esconder uma lista idiota, aí os caras invadem e eles sabem exatamente qual slot eles precisam colocar o cartão que vai burlar o sistema de segurança. E eles sabem exatamente como é o cartão que vai no tal slot. E eles sabem programar o tal cartão com a mesma linguagem do sistema, que é offline. E o filme faz isso o tempo todo. Parece que eu to vendo Tony Stark resolvendo todos os problemas e todo mundo com sua mente brilhante. Ao invés de entregarem uma história coerente, eles ficam disfarçando o roteiro furado com mambo-jambos tecnológicos. Eu tô sendo mala pra caralho, acho que analisei demais uma bobagem que é pra assistir com o cérebro desligado. Mambo-jambos tecnológicos fazem parte da premissa de Missão Impossível. Mas, se a premissa do filme são Missões Impossíveis, é uma merda ver o cara resolvendo missões com soluções sem sentido ou milagres tecnológicos. Ah, eu tenho um raio-fóton que transmuta a polaridade micronésia das câmeras de segurança e nós vamos pousar de paraquedas e ninguém vai ver. Soluções deixam de ser impossíveis e passam a ser ridículas. Isso é tapear o espectador. Aí você assiste a um filme de ficção científica chamado Ex Machina e descobre que boa parte da tecnologia mostrada no filme é baseada em tecnologias que realmente existem. E o resto do roteiro de Nação Secreta é sofrível. Uma cena toda complexa pra matar um chefe de estado ou peça-chave na bagunça do roteiro e imediatamente após a morte do cara, foda-se, ninguém nem mais lembra que o cara morreu. E o pior, as explicações são confusas e Ethan Hunt é um daqueles heróis indestrutíveis que a gente deixa de se importar se vai morrer ou não, pois o personagem não carrega um pingo de humanidade. Assista ao filme e você vai saber do que eu estou falando. Tudo é muito previsível. Você sabe exatamente o que vai acontecer na cena seguinte. O filme passa e parece que os personagens são os mesmos. Tirando as piadinhas do Simon Peggy o resto é tudo igual. A gente não consegue distinguir um vilão do outro. A Bond Girl do filme é masculinizada e deixa a gente sem ter muita certeza se ela é mesmo a mocinha ou um dos agentes do filme disfarçado. Nem nas cenas em que ela tem que parecer indefesa ela convence. Nação Secreta é um filme desonesto e que insulta a inteligência do espectador. É um filme preguiçoso que eu vou esquecer dele assim que eu terminar de editar este vídeo. Qual o melhor filme de espionagem que você assistiu nos últimos anos? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento. Siga o Castelina no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. O primeiro Missão Impossível era sério demais para ser levado a sério, mas a elaboração do plano da Missão Impossível foi emocionante e bem executada. O segundo era uma pataquada grande demais para ser levado a sério, e justamente por isso as cenas de ação eram memoráveis. O terceiro também se levava a sério mais do que deveria, mas tinha um vilão que era ruim até a alma, e esse foi o ponto alto do filme. O quarto foi bobo e esquecível, mas as cenas de ação lá naqueles prédios grandes foram bem legais. Esse Nação Secreta é só preguiçoso.